E trazer para a nossa tela, nossa analista de Internacional, Fernanda Manhota. Fernanda, muito boa tarde, quase 48 horas desde as eleições na Venezuela realizadas neste domingo, mas ainda um clima talvez de mais incerteza até do que tínhamos antes da realização das votações propriamente ditas. Os apoiadores de Nicolás Maduro indo às ruas, mesmo debaixo de chuvas, para demonstrar apoio ao atual presidente. A oposição segue contestando o resultado eleitoral e muitos organismos internacionais preocupados com um eventual aumento da violência e das tensões no país sul-americano. Boa tarde. Oi, Yuri, Débora, Jussara, todos que nos assistem, boa tarde. É isso aí, Yuri. A gente vai acompanhando o desdobramento dessa crise de enorme instabilidade na Venezuela. E eu diria que talvez nesse momento as forças motrizes que mais chamam a atenção têm a ver com o silêncio do governo Maduro em cumprir com as promessas que foram feitas em relação à transparência da eleição, sempre pedindo mais prazo, sempre terceirizando a responsabilidade, sugerindo golpe, mas não levando de fato ao cabo a solicitação conforme era previsto. Além disso, é claro, nós temos vários países da região, sobretudo, e do mundo, que permanecem em contínua cobrança e isso vai elevando também a legitimidade dos grupos opositores. E mais recentemente, desde a nossa última conversa ontem, essa manifestação de preocupação agora vindo de estruturas independentes, como é o caso da ONU, Carter Center e outros, como a própria OEA, que a gente citou aqui, que se manifestaram também corroborando essa ideia de que algo não vai bem em relação a esse pleito. Nós tivemos, como vocês têm mostrado, e agora o nosso assinante pode ver em tela, os protestos. Esses protestos, eles ainda asseveram, Yuri e Débora, ainda mais a ideia de uma guerra de narrativas, porque assim como a gente tem em ruas pessoas que estão manifestando-se em favor de Maduro, nós temos também os protestos que estão sendo mobilizados pela oposição. E isso já é uma praxe na Venezuela de outros carnavais, quer dizer, a gente já se acostumou na Venezuela, infelizmente, a perceber que essa guerra de narrativas acontece na divulgação de resultados eleitorais, sempre teve essa história de divulgar pesquisas anteriores que insinuavam que um ou outro ia ganhar com uma margem absurda, isso tinha a ver com interesses políticos, então as pesquisas acabaram se tornando pouco confiáveis. Depois, mesmo quando algum candidato era eleito, e a gente via passeatas, também passou-se a discutir a credibilidade que se poderia dar a essas passeatas, sobretudo as pró-governo, porque a gente não pode esquecer que, no caso do Maduro, ele controla o Estado em absolutamente todas as frentes, e muitas vezes utiliza funcionários públicos, enfim, pessoas que em tese trabalham para o governo da Venezuela, para inflar popularidade. Então, fica sempre uma dúvida do que é espontâneo e, de fato, genuíno, e do que é fomentado, do que é, de alguma maneira, manipulação. E, com isso, eu não quero dizer que ele não tem apoiadores, é claro que tem, os países são heterogêneos e, portanto, tem sempre pessoas que gostam ou não gostam de determinados políticos e dos seus governos, mas é só para reforçar que, no caso do venezuelano, ainda tem essa camada de complexidade. Até protesto, a gente precisa tentar decupar e entender de onde vem, com que interesse, com que intenção. Isso também é mais um capítulo dessa difícil situação que a gente acompanha aqui no nosso vizinho, viu, Yuri?